Música Olha a tarde dessa segunda-feira BR316, a área que compõe aqui as proximidades do Mixa Tacarejo De acordo com as informações, um veículo, uma Hilux, que saia aqui do Mixa Tacarejo pegando aqui a BR Vinha trafegando aqui na área quando essa mulher na motocicleta acabou atingindo a traseira do veículo O motorista, o rapaz que estava no veículo na Hilux, ele se evadiu aqui do local A senhora foi socorrida aqui por populares, a equipe do SAMU foi chamada Está atendendo nesse momento a ocorrência em imobilizar, a preocupação de imobilizar a vítima Que as informações de que ela teria tido aí uma fratura na perna esquerda E ela vai ser encaminhada até o hospital para ser melhor avaliada aí por uma equipe de médicos Olha, tá aí, nesse momento sendo colocada a vítima desse acidente Essa senhora que acabou atingindo aí a traseira de um outro veículo Ela vai ser encaminhada agora para o hospital regional doutora Laura Vasconcelos O filho dela, esse rapaz de colete amarelo, foi comunicado aí por populares Acerca da situação envolvendo a mãe dele Ele vai acompanhar ela até o hospital A equipe da guarda municipal aqui da cidade de Bacabal Aqui no local foi quem também ajudou a prestar os primeiros socorros Comunicando aí a equipe do SAMU E chega aqui também a equipe da polícia militar para buscar mais informações sobre este acidente Aiku Ai Aik 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 Legenda por Sônia Ruberti